DJ Vial Quando a saudade não cabe mais no coração Ela derrama pelos olhos e sofre com a solidão Tocando no seu coração Aí eu volto a te encontrar nos meus sonhos E quanto mais eu sonho, mais acordo sem você Devias entender minha vida sem você Já não dá pra suportar Por mais que eu tente a ser Que vou mais uma vez Pedir pra você voltar E essa saudade grita no meu peito E essa saudade perde por teus beijos E essa saudade dói, me devora E essa saudade perde por teus beijos E essa saudade dói, me devora E essa saudade perde por teus beijos Minha vida sem você Já não dá pra suportar Por mais que eu tente eu sei Que vou mais uma vez Pedir pra você voltar E essa saudade grita no meu peito E essa saudade perde por teus beijos E essa saudade dói, me devora E essa saudade perde por teus beijos E essa saudade dói, me devora E essa saudade pergunta por que, meu amor, você foi embora E essa saudade pergunta por que, meu amor, você foi embora